Salve aí galera do canal, eu sou Célio Batista e com mais um vídeo pra vocês e já vamos direto ao assunto, esse aqui é um chanchão, eu acho que é o Estrela que o pessoal fala, deixa eu virar pra cá o sol não ajuda, nesse caso aí o sol tá batendo, aí eu vim passear com o Gênesis que tá ali na cerca já chego perto lá pra vocês, e o assunto desse vídeo galera é muito importante, é sobre a mansadeira eu devo colocar na mansadeira o trincaferro mansarrão, adquirir o mansarrão, devo colocar na mansadeira ou não eu indico galera, eu recomendo pra vocês não colocar na mansadeira, eu já teve um trincaferro que eu trabalhei no canal e tá aí o vídeo dele no canal, que ele veio numa mansadeira, e o que que acontece? quando o passarinho vem pra mansadeira, que a primeira gaiola dele é uma mansadeira ele cria uma adaptação na mansadeira, totalmente diferente, a mansadeira pra trincaferro especificamente pra trincaferro, se tratando de um assunto específico, é muito ruim tá, é muito ruim, ele cria, ele vai se adaptar à mansadeira, tá, ele vai se adaptar à mansadeira pra você dar um banho, pra você fazer alguma coisa é ruim, tá, depois eu vou falar os pontos positivos da mansadeira então, pra quem quer fazer o manejo, pra quem quer amansar, pra quem quer trabalhar com o passarinho fazer cantar logo, amansar logo, a mansadeira não é recomendada, tá, não é recomendada é, no caso a mansadeira é mais ou menos isso aqui assim, ó é só que é mais fechado, no caso ela é mais fechada, a grade é mais fechada essa grade aqui no caso é pra coleira, essa gaiola aqui é mais pra coleira então, é, ele cria uma adaptação na mansadeira ele faz uma adaptação ali na mansadeira, tá aí você começa a fazer o manejo, por mais que você faça o manejo, converse, dê larva quando você, quando você for tirar ele da mansadeira aí vai pra uma terceira adaptação terceira adaptação claridade, agora o passarinho, agora ele tá numa gaiola mais clara aonde você vai começar a mexer com o passarinho aonde o passarinho fica agitado, continua agitado por quê? Porque ele tava adaptado na mansadeira aonde era escuro, a mansadeira, eu acho, particularmente, eu acho a mansadeira escura uma gaiola escura, dependendo da onde vai ficar tá, numa varanda, dependendo da onde vai ficar fica mais escura ainda, tá aí na hora que você vai pegar na gaiola aí o passarinho se bate mais ainda de repente alguém passou por essa experiência de tô num lugar lindo aqui, galera, o Gênesis tá ali, ó tô passeando com ele dependendo, você vai pegar o passarinho mansarrão tá pendurado no lugar, você vai pegar ele lá ele se bate aí o que acontece? A pessoa pensa assim caraca, o passarinho é brabo demais o passarinho é brabo demais, muito agitado às vezes não é, às vezes o passarinho é manso às vezes o passarinho, manso entre aspas às vezes o passarinho nem tá naquele nível de tá se batendo tanto mas por causa da escuridão da gaiola o lugar onde ele tá e é onde você vai pegar ele aí ele fica muito assustado porque ele não sabe o que tá acontecendo que às vezes pela escuridão da grade escurece muito porque o trincaferro ele é um passarinho de claridade ele é um passarinho de claridade ele sempre busca os pontos mais claros ali do galho da árvore ali vamos supor os galhos da árvore e os lugares mais claros e mais altos então não é um passarinho de ficar em moita diferente do, vou dar o exemplo aqui do curiol o curiol é um passarinho de mais de moita ficar escondido entendeu né na natureza fica mais em moita se esconder ele fica mais em brejão mas o assunto não é curiol então eu recomendo a galera que adquirir o mansarrão já procure uma gaiola de trincaferro uma gaiola de trincaferro pra colocar ele um paninho em volta da gaiola na lateral na lateral a frente aberta e um pano na lateral outra dica importante sempre que for mexer com o trincaferro mexe com o pano se possível atrás também tá atrás deixando só a frente aberta tá uma gaiola de trincaferro não a mansadeira tá a mansadeira agora falando do lado positivo da mansadeira ela é ela é boa pra quem não tem tempo de fazer manejo e quer um mansarrão quer criar um mansarrão mas não tem tempo de fazer manejo trabalha não vai ter tempo pra poder passear não vai ter tempo pra poder conversar com o passarinho mas quer um trincaferro mas quer um mansarrão então a mansadeira é legal porque na hora que você vai mexer com ela você vai puxar é vai evitar do passarinho tá se batendo muito ou até tá se ferindo a mansadeira vai dar essa vantagem tá pra quem não tem tempo agora quem tem tempo de mexer fazer o manejo e tá e tá conversando com o passarinho dando banho essas coisas aí eu recomendo a a uma gaiola de uma de trincaferro normal pra quem tem tempo tá outro assunto ponto nesse assunto é que que acontece um amigo seu tem um trincaferro já há quatro meses mansarrão tá se tratando de mansarrão ele já tem quatro meses esse mansarrão na casa dele vamos escutar ali o chanchão cantar galera já tem quatro meses na casa dele fala ó fulano tem como você trabalhar com o mansarrão amansar ele e tal eu não pego mais particularmente não pego mais galera três meses o mansarrão já tá na gaiola não foi aplicado o manejo eu não pego mais essa responsabilidade galera já peguei uma vez passei mal tá passei mal o passarinho veio né se adaptou na gaiola se adaptou fez a primeira adaptação numa mansadeira depois que você faz se adaptou vai pra terceira adaptação tá e os trincaferro principalmente trincaferro ele é criado é vem num território desse aqui vamos fazer uma imaginação aqui o território do trincaferro aquele ali dificilmente ele vai sair do território dele ele vai criar uma adaptação só ele vai se adaptar ao território dele ele vai conhecer todo o território dele ele vai voar até aquela árvore de lá voar até aquela árvore de lá vai voltar pra cá novamente e assim ele vai durante o dia pode ir lá pra trás também é o território dele ele se adaptou aquilo ali ele conhece o território dele tá então muito difícil o trincaferro não está preparado pra nova adaptação quando o trincaferro vai pra se tratar de adaptação por exemplo vamos falar da natureza é num confronto aí de briga de território que é difícil mas pode mas é possível acontecer uma disputa de território e tal é o trincaferro ele vai sair daquele território né às vezes é mais o que está invadindo o território que na maioria das vezes ele tem que sair tudo bem tranquilo pra ele é mais fácil ele está tentando entrar no território o outro atacou ele brigaram e ele saiu dali tá beleza mas se caso for o outro que perder ali naquela briga se perder tá pra ele é muito difícil a adaptação então entenda muito bem o que eu estou querendo dizer onde eu quero chegar ainda em cima de gaiola tá aí ele vai pra gaiola pra gaiola pra fazer a adaptação na gaiola que é muito difícil vocês podem ver que quando você coloca o trincaferro na gaiola leva um tempo pra cantar pra quem não pra quem tem dificuldade de fazer manejo leva um bom tempo pra cantar né na gaiola cerca de quando eu quando eu iniciei o manejo com o mansarrão me disseram que levava dois anos pra cantar assim que eu iniciei a mexer com o trincaferro ó quanto tempo vai levar um ano e meio a dois anos pra cantar o trincaferro quando eu iniciei o manejo quando eu iniciei a conhecer o trincaferro quando eu dei início a criar o trincaferro então pra você ver o grau de dificuldade que é um passarinho dois anos pra cantar logo depois que eu comecei a aprender a fazer manejo não aí mudou tudo entendeu mudou tudo agora não agora é com um mês quinze dias dependendo da ave aí então mas aí a questão da adaptação aí você coloca numa gaiola o passarinho já tá seis meses que eu dei exemplo eu acho o passarinho tá seis meses eu não pego pra fazer manejo entendeu pra esse aqui no caso o Gênesis é um passarinho que é manso já não é mansarrão ele é manso então eu vou trabalhar com ele vou tá trabalhando com ele pra fazer cantar tá esse daqui é totalmente diferente de mansarrão se fosse um mansarrão eu falo ó ô Célio faz um mansarrão cantar eu já vou perguntar logo quanto tempo tem de gaiola pô tem três meses eu não pego entendeu não pego e dou a dica pra vocês não pega que você vai ter dor de cabeça tá o passarinho já se adaptou fez a primeira adaptação na gaiola já se adaptou agora uma terceira adaptação que é amansar entendeu então eles não estão preparados pra adaptação então eles se fecham aí quando você vai tentar fazer o manejo de tentar amansar piora muito mais ainda o passarinho fica muito mais violento ainda do que era antes tá então aí você vai tentar não eu vou tentar fazer o manejo não porque lá no canal deu certo no canal do Célio Batista deu certo não comigo vai dar certo também aí é onde você piora mais é onde você desanima né é você desanima de criar mansarrão porque não foi porque você não soube fazer o manejo foi porque o passarinho já se adaptou então agora esquece ainda mais se tiver cantando ainda mais se o passarinho estiver cantando aí que não tem que mexer mesmo é colocar um pano o que que eu faço então o Célio Batista coloca um pano na gaiola já tem já tem três meses o mansarrão com você três meses coloca um pano na lateral da gaiola na lateral deixa a frente aberta tá pendura no lugarzinho que seja na altura dessa daqui ou um pouco mais alto aí dependendo da casa tiver gato cachorro essas coisas coloca nesse nível aqui deixa ali coloca um pano um pouco mais alto né deixa mais escondido e deixa o bicho cantar deixa o passarinho cantar entendeu sem ficar mexendo então espero fazendo uma conclusão tá cantando bem o chanchão galera ó tá cantando bem trouxe pro mato aí tá cantando bem ó aí tá cantando bem ó então essa é a dica que eu dou pro pessoal tá não adquirir não adquirir mansarrão e colocar em amansadeira beleza colocar em amansadeira já colocar na gola de trinca ferro e fazer esse manejo aí aí você inicia o manejo da banho borrifar da larva esse é a dica pra vocês tá se vocês gostaram da dica aí do vídeo tá deixa um like aí no vídeo aí se foi interessante pra vocês o vídeo tá deixa um like aí deixa um comentário pra mim beleza e até o próximo vídeo tchau